Olá, boa tarde! Está começando agora o programa Agricultura BR e no programa de hoje você vai acompanhar que a expectativa para a safra 2023-2024 do arroz é positiva apesar do El Ninho. O clima reduz produtividade das lavouras de soja do Paraná. O Brasil colheu 55,1 milhões de sacas de café na safra 2023-2024. Agricultura BR ao vivo pelo nosso site, o portal sba1.com. Também o canal do Boi está na Parabólica, Claro, TV, NET, canais 190 e 690. O canal do Boi na Sky Analógica, o canal é 165 e no canal digital 565. E o canal do Boi pelo NeoTV, sinal disponível no Brasil e no Paraguai. Acompanhe também pelo nosso YouTube, o youtube.com.br canal do Boi SBA. Você pode se inscrever em nosso canal no YouTube, assim você não perde mais nenhuma atualização sobre o canal do Boi. A safra de arroz 2023-2024 vem trazendo grandes desafios para os produtores em função das questões climáticas. Já a região sul do Brasil, maior produtora do grão, tem sofrido com os altos volumes de chuvas no período de plantio. Embora isso traga atrasos no preparo da lavoura e no plantio, a expectativa é de uma boa colheita. Sobre o assunto, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com o presidente da Associação de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, Federa Arroz, Alexandre Velho. Boa tarde, Alexandre. Olá, José. Boa tarde. Um prazer falar contigo e com os telespectadores. Alexandre, qual é a expectativa para a colheita da safra 2023-2024 no Rio Grande do Sul? Olha, apesar dos problemas que nós tivemos aí em algumas regiões, José, com relação ao preparo de solo e também ao plantio, devido ao excesso de chuvas, principalmente no mês de setembro e também de outubro, o que acabou atrasando um pouco o plantio no Rio Grande do Sul, a expectativa é de uma boa colheita, em função de que nós temos aí um aumento projetado na faixa de 7% a 8% da área, embora também se trabalhe com a possibilidade de uma produtividade um pouco menor este ano, em função exatamente do euninho, que diminui aí a incidência de luz solar e geralmente prejudica um pouco a produtividade. Mas esperamos aí uma colheita razoável ou boa, pode-se dizer, aqui no Estado, porque as áreas que conseguiram ser plantadas aí dentro da época estão com bom desenvolvimento. Essas áreas, Alexandre, que foram plantadas dentro da época, qual é a expectativa de produção delas? Há uma expectativa de aumento nessas áreas? Olha, a expectativa é de uma produtividade aí em torno de 8 mil a 8 mil e 500 quilos por hectare, o que é muito parecido com o ano passado. A grande dúvida, José, é realmente esta previsão, se vai continuar este volume aí de chuvas, porque obviamente que quando eu tenho chuva eu não tenho a luz solar, e a luz solar, ela é fundamental para que as plantas tenham, durante o seu período reprodutivo, um bom desempenho. Então fica esta dúvida, mas uma grande parte da lavoura ficou dentro da época, somente algumas regiões, como a região central e também uma parte lá da fronteira oeste, é que atrasaram um pouco em função aí do excesso de chuvas este ano aqui no Sul. Agora, Alexandre, o Elninho afetou bastante a produção de soja em quase todo o Brasil, fazendo com que muitos produtores repensassem no plantio do milho safrinha no Rio Grande do Sul. Foi diferente porque houve um aumento de área plantada no Estado. O aumento da produção pode pressionar os preços do arroz para o ano que vem? Você acha que isso deve acontecer? Eu acho que não deve pressionar e eu explico o porquê. Nós temos um equilíbrio hoje na oferta e na demanda. O mercado certamente brasileiro estará abastecido tranquilamente, mas também nós continuamos buscando mercado externo, buscando a exportação, e este ligeiro aumento, José, da área de 7%. O ano passado plantamos no Rio Grande do Sul 840 mil hectares e este ano a projeção é em torno de 900 mil hectares de arroz. Este aumento de área, ele vai, de certa forma, vai compensar um pouco este aumento à questão aí que nós comentamos da produtividade. Então eu acredito numa safra gaúcha em torno de 7 milhões e uma safra brasileira em torno de 10 milhões de toneladas. Tá certo. Eu conversei aqui com o Alexandre Velho, falou para a gente um pouco da expectativa da safra 2023-2024 para o Rio Grande do Sul. Alexandre, obrigado pela sua participação conosco aqui no Agricultura BR. Obrigado, um bom trabalho e um ótimo dia. Obrigado. E pela quarta vez seguida, o Banco Central, através do Comitê de Política Monetária, o COPOM, reduziu as taxas Selic dos juros básicos da economia em meio ponto percentual, ficando em 11,75% ao ano. A decisão, que já era esperada pelos analistas financeiros, se deve ao comportamento dos preços e a inflação. A previsão, segundo os analistas do COPOM, é de que ainda sejam realizadas mais reduções, dependendo do comportamento da inflação no primeiro semestre de 2024. A taxa está no menor nível desde maio do ano passado, que também estava fixada em 11,75%. A Selic é o principal instrumento do Banco Central para manter sob controle a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Vamos acompanhar agora as atualizações para a soja na Bolsa de Chicago. Temos aí contratos para o mercado futuro na Bolsa de Chicago. Temos aí contratos para janeiro de 2024. O valor está em 13,12 dólares por bushel. Há uma variação positiva de 0,38%. Contratos para março de 2024, 13,31 dólares, mais 4 por bushel. É uma variação positiva de 0,40%. Para contratos de maio de 2024, 13,45 dólares. Uma variação positiva de 0,35%. E para contratos de julho de 2024, 13,51 dólares, mais 2, uma variação positiva de 0,33%. O clima deste ano não favoreceu a cultura da soja no norte do Paraná. A maioria das lavouras foram instaladas com atraso por falta de chuvas no mês de setembro e no mês de outubro. Houve chuvas em excesso e muitos produtores tiveram que fazer o replantio. Vamos ver as informações com o repórter Mauro Andrade. Nós estamos no município de Bela Vista do Paraíso e viemos ver como está a situação das lavouras de soja que foram implantadas em outubro deste ano. Nós vamos conversar com Rodrigo Tramontino, presidente da Aço Soja. Rodrigo, conta para nós como é que foi a implantação e como está o desenvolvimento dessas lavouras de soja aqui da região. Aqui no norte do Paraná nós tivemos um atraso das chuvas para início do plantio. Foram esparsas. Então teve lugares que choveu e teve lugares que não choveu. As sojas plantadas em setembro, onde teve algumas mangas de chuva, elas passaram por situações de muito calor, calor acima de 42 graus, aqueles primeiros bolsões de calor que o Brasil inteiro passou. Essas não estão em boas situações. Mas a grande área plantada teve início dia 9 e 10 de outubro aqui no norte do Paraná. Após os plantios, além do calor excessivo, nós tivemos chuvas pesadas, o que causou replantios, eu acredito que dentro da sua soja, dentro dos 8 mil hectares, nós tivemos aí 15% de área de replantio, que é um custo a mais, que a precificação talvez não atenda esse aumento de custo, que a gente não sabe o tanto que essa soja vai vir, devido aos números que ainda não estão sendo tão sinceros, que o mercado está apresentando. E acontece muito isso aqui, soja plantada no mesmo dia, que aconteceu o lacre, onde essa demorou mais para nascer, que ainda não está florescendo, e essa daqui que nasceu no período correto. Então nós vamos ter uma desimogenização, a soja não está padrão. Então talvez ela não chegue no mesmo período, tendo outro custo que seria a dessecação para chegar a ela homogênea. Ou seja, o clima dessincronizou o período vegetativo dela. A fase fenológica não é a mesma. Uma ainda no vegetativo, a outra no reprodutivo. Isso vai fazer a soja chegar desigual, e também vai ter que a gente gastar mais com a dessecação para igualar ela. E pela tua experiência, você acha que uma lavoura é... Sim, aparentemente essa lavoura está bonita. Ela é uma lavoura de quantos sacos por hectare ou alqueire? A gente acredita nessa lavoura aqui especificamente, 60 sacos, 65 sacos por hectare. Mas a média regional, ela vai ser menor que ano passado. Ano passado foi um sonho. Ano passado nós colhemos 80 sacos em média. Ano passado o Brasil colheu 155 milhões de toneladas. Esse ano está acontecendo tudo isso de ruim lá no norte e no centro, e também muita coisa ruim. Um faltando, o outro sobrando. Eu acredito que aqui no Paraná a gente tem uma produtividade média de 50, 55 sacos no pau da viola. Ou seja, esse ano o produtor não vai sair com um sorriso no rosto. Em termos de produtividade, não. Tomara que a precificação colabore nessa situação agora. E o preço você acha que depende da safra americana? Tem toda uma conjuntura aí para chegar lá em março, abril, os preços estarem pagando pelo menos os investimentos? Nós acreditamos que o soja não vai ficar onde está. É impossível ficar onde está. Ele vai subir. A tragédia da seca, repetindo, lá no centro-oeste e no norte, foi muito grande. E a tragédia dos excessos de chuvas que o Eoninho trouxe no sul também foi muito grande. Falta de luz e excesso de água. Lá muito calor e falta de chuva. Vai acarretar em diminuição de estoque. Vai acarretar em menos produtividade. Isso vai refletir em precificação. Porém, o mercado vai fazer isso só a hora que começar as colhetas dos grandes lá no centro-oeste. Eu acredito que meio de fevereiro, não chega em março, nós vamos ter uma boa surpresa em termos de precificação. Tomara, porque o produtor tem que ser bem remunerado pelo trabalho árduo que ele tem aqui na lavoura. A gente não pode parar, Mauro. Se é sol, se é chuva, se é geada, se é pedra, o agricultor vai estar aqui cumprindo com o seu compromisso social e com o seu compromisso econômico com o Brasil. Ok, Tramontino. Agradeço as informações de receber a gente aqui do Canal do Boi. Obrigado, obrigado a vocês. Tchau, tchau. Então, olha, aqui a região norte do Paraná, com essa situação, as lavouras dessincronizaram devido ao clima. No início, excesso de chuva e agora calor excessivo. De Bela Vista do Paraíso, no norte do Paraná, Mauro Andrade. E vamos agora para as atualizações sobre os contratos para o milho na B3. Temos aqui então a nossa tela chegando aqui para a gente. Os contratos para a B3, em janeiro de 2024, R$ 73,30 a saca, uma variação positiva de 0,19%. Para os contratos de março de 2024, o valor é R$ 77,08, com valorização de 0,1%. Para os contratos de maio de 2024, o valor fica em R$ 75,86 a saca, uma variação negativa de 0,18%. E para os contratos de julho de 2024, o valor ficou em R$ 73,85 a saca, uma variação negativa de 0,34%. Acompanhe agora a cotação do dólar comercial. O dólar está cotado em R$ 4,89. Isso dá uma variação negativa de 0,52%. Por aqui chegou a hora do nosso primeiro intervalo comercial. E no próximo bloco, o assunto é o mercado do café. Fique aí, nós voltamos já. Em 2023, a produção brasileira de café foi 8,2% maior que a do ano passado, atingindo a marca de 55,1 milhões de sacas beneficiadas. Apontou hoje o quarto levantamento de café 2023 da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. O aumento é influenciado pela recuperação da produtividade em torno de 6,3%, chegando a 29,4 sacas colhidas por hectare. Também houve uma elevação de 1,8% na área em produção, chegando a 1,87 milhões de hectares. Já a área em formação teve uma queda de 9,5%, sendo estimada em 361.600 hectares. O volume colhido é o terceiro maior da série histórica e acontece mesmo este sendo um ano de bienalidade negativa, uma vez que a temporada de 2022 teve seu desempenho influenciado por condições climáticas adversas ao longo do desenvolvimento da cultura. Se o atual resultado for comparado com o ano de 2021, o último de bienalidade negativa, a alta chega a 15,4%. O bom resultado é o reflexo da recuperação da produção das lavouras de café arábica, que representa 70,7% do volume total de café produzido no país, com produção de 38,9 milhões de sacas, um crescimento de 18,9% sobre a safra anterior. Esta espécie apresenta um incremento de 2,3% na área em produção, aliado ao ganho estimado em 16,2% na produtividade, ocasionado pelas condições climáticas mais favoráveis em relação às últimas duas safras. Apenas em Minas Gerais, principal estado produtor de café, o volume a ser colhido é de aproximadamente 29 milhões de sacas, um aumento de 32,1% em comparação ao volume total colhido na safra anterior. Mesmo com os efeitos da bienalidade negativa sobre muitas das regiões produtoras, o desempenho das lavouras apresenta um crescimento de 24,2% na produtividade. Outro importante produtor de arábica, São Paulo, produzirá 5,03 milhões de sacas, uma alta de 14,7% se comparado ao volume obtido em 2022. No Paraná, o incremento na produtividade chega a 51,5%, com produção estimada em 718 mil e 500 sacas. Já na Bahia, foram verificados os efeitos da bienalidade negativa nos parques cafeiros desta espécie, com uma queda de 12,8% na colheita, chegando a 1 milhão e 100 mil sacas. Para o café conilon, é esperada uma queda de 11,2% em relação à safra passada. A colheita estimada pela Conab chega a 16,17 milhões de sacas. Mesmo com a redução confirmada, esta é a terceira maior colheita registrada para a espécie. Esse resultado é o reflexo da menor produtividade verificada, influenciada pelas condições climáticas adversas registradas no principal estado produtor, que é o Espírito Santo, que impactou parte das lavouras, principalmente em fases iniciais do ciclo. No estado capixaba, a colheita está estimada em cerca de 13 milhões de sacas no total, sendo 10,16 milhões de sacas apenas de conilon. O segundo maior produtor de café conilon no país, Rondônia, a produção chega a 3,04 milhões de sacas, uma alta de 8,6% em comparação à safra passada. O resultado é favorecido pelo ganho de 16,4% na produtividade, estimulada pelas condições climáticas favoráveis à entrada de novas áreas em produção, com clones com maior potencial produtivo, melhor manejo das culturas e a maioria das lavouras estarem equipadas com dispositivos para irrigação. No acumulado de janeiro a novembro deste ano, as exportações brasileiras de café foram de 34,9 milhões de sacas de 60 quilos, segundo os dados consolidados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O volume representa uma redução de 4,1% na comparação com o igual período do ano passado. A queda foi influenciada pela restrição dos estoques no início deste ano. O repórter Mauro Andrade conversou com o presidente da Sociedade Rural do Paraná, Marcelo Elcadri, sobre o ano de 2023 no agronegócio. Apesar dos desafios e das dificuldades, o balanço é positivo. Confira. O ano de 2023 chegando ao final e nós estamos na Sociedade Rural do Paraná, com o Marcelo Elcadri, que vai nos fazer uma retrospectiva deste ano no agronegócio. Marcelo, satisfação? Qual é a sua análise, os pontos positivos e negativos do ano de 2023? Olha, nós não tivemos tanto sucesso como nos anos anteriores, mas existem muitas coisas positivas que aconteceram dentro do agro. Nós abrimos mais 73 mercados para exportação, isso é muito importante, mais clientes. A China aumentou de 33% para 37% de importação do Brasil. Nós temos muitas ações acontecendo hoje dentro do mercado em relação ao PIB. O PIB cresceu 3,1% graças ao agronegócio. 47,5% do crescimento desse PIB de 3,1% foi graças ao agronegócio. Então, foi um ano difícil. Nós temos hoje problemas climáticos muito sérios. Um outro grande problema que nós estamos sofrendo agora em 2023 é insegurança jurídica. Nós não estamos tendo tranquilidade para trabalhar. Em 2023 já houve mais invasões do que de 2019 a 2022. Mas mesmo assim, o agricultor, o pecuarista brasileiro tem no sangue trabalhar, trabalho, produzir. Então, isso atrapalha. Muitas coisas atrapalharam, mas nós não podemos abaixar a cabeça. Então, eu acredito que foi um ano dentro da gravidade do que aconteceu. Preços das commodities caíram demais, preços dos insumos sumiram. Nós conseguimos sobreviver. É mais um ano que nós passamos. E, olhando para o futuro, você é otimista com relação a 2024? Eu acredito que sim. Nós estamos agora com esse problema seríssimo da soja no Mato Grosso, aqui no Paraná também, no Rio Grande do Sul. Essas chuvas em excesso no sul e faltando no norte do país. Mas eu acredito que o brasileiro é muito versátil. As áreas de soja que foram perdidas já estão sendo plantadas em algodão. Então, eu acredito, sim, que nós vamos ter um ano difícil de 2024. Acredito que sim. Mas dentro da realidade da nossa visão de trabalho, de superação. Exatamente. Eu acredito muito no povo brasileiro. Nós não somos hoje o celeiro do mundo à toa. Ok, Marcelo. Obrigado aí pelas tuas palavras. Eu que agradeço. Nós desejo um ótimo final de ano a todos. E que 2024 venha. Se for difícil, a gente tenha essa vontade de vencer e de produzir cada vez mais. É isso aí. Concordo com as suas palavras. Então, olha. Sociedade Rural do Paraná, otimista, olhando para frente, com otimismo. Isso é importante para o setor. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Reforma tributária e marco temporal. Estes são os principais desafios que o agronegócio deve ter no ano que vem. Segundo o presidente do Sindicato Rural de Sinop, no Mato Grosso, Wilson Redivo. Valdir Pacheco acompanhou a posse da nova diretoria na semana passada e traz as informações. Foi empossada nesta semana a nova diretoria que comandará o Sindicato Rural de Sinop, no norte de Mato Grosso, no próximo triênio. O presidente da FAMATO, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, Vilmão de Estomain, deu posse ao presidente reeleito Wilson José Redivo. Após a posse, Redivo fez o juramento, impossando sua diretoria, formada por produtores rurais, sendo três mulheres. A chapa única, denominada a Força da União, foi eleita no dia 13 de novembro com 170 votos. Nesta nova gestão, Redivo e sua diretoria terá a missão de dar continuidade nas ações que fortalecem o setor produtivo, em harmonia com a FAMATO e a ProSoja MT, e que nesse novo ciclo terá de enfrentar três grandes desafios. Estamos enfrentando climas adversos, seca, que está causando redução na produtividade muito forte no estado do Mato Grosso. Com toda certeza, teremos uma quebra de produtividade muito acentuada, e isso vai impactar mais em algumas propriedades, menos em outras. Mas no estado, a economia do estado vai enxugar. O próprio governador tem dito isso, que o próximo ano é ano de cautela, em função da redução da economia no estado, ocasionada pela falta de chuvas regulares no estado, de um modo geral. Nós temos a moratória da soja, que é um grande desafio a ser vencido. Nós temos o marco temporal, que é outra questão legal, que nos dá sustentação jurídica, segurança jurídica para as nossas propriedades. E nós temos a reforma tributária, que o governo sempre quer colocar mais a mão no nosso bolso. E nós temos que trabalhar contra isso, porque o produtor não suporta uma carga tributária maior do que aquela que ele já paga. O Brasil tem conhecimento de todos que a carga tributária brasileira é uma das mais altas do mundo. Nós temos que trabalhar para reduzir a carga tributária, e não através de leis você aumentar, colocar a mão no bolso de quem produz. Então, eu acho que o setor produtivo tem que ser valorizado e não penalizado. Nós precisamos aumentar a produção e produtividade para fazer com que o governo cresça com maior arrecadação em cima daquilo que nós aumentamos de produção, mas não simplesmente aumentando a carga tributária. Então, são desafios que são intermináveis. Você vence um e aparece dois ou três. Mas isso é desde que eu me conheço por gente assim. Durante a cerimônia de posse, também foram homenageados os pioneiros que desbravaram e ajudaram a fortalecer os setores da agricultura e pecuária na região do Sinop. Receberam das mãos dos diretores a placa de reconhecimento pelo importante trabalho, dedicação e fortalecimento do setor produtivo matogrossense, sendo um dos produtores Gilberto Porcel. Não, a emoção sempre é muito grande quando você é homenageado. Agora, isso é fruto do trabalho que a gente tem feito aqui nesse norte, porque a gente que começou em 78 por aqui, eu acho que nós conseguimos mais do que esperávamos. Eu me sinto feliz, não é por mim, eu me sinto feliz por ver esse progresso. Você vê, a Sinop não para. A Sinop é uma coisa que assusta todo mundo. Porque veja bem, eu morando na Sinop, nunca deixei de morar em São Paulo ou Cuiabá. Eu sempre tive assim. Eu, se ficasse um mês fora, chegava aqui, não conhecia a Sinop, era outra coisa. Então, eu vejo que a Sinop é a bola da vez. Me sinto feliz por me cozer no cidadão sinopense. Então, você coloca, você fica inseguro para continuar produzindo, investindo e crescendo. Então, isso não pode acontecer. A segurança jurídica é fator primordial para o crescimento do país, o desenvolvimento do país. E o produtor tem que ter tranquilidade que ele possa investir com segurança. É isso que nós precisamos. Tá aí. E assim nós terminamos essa edição do Agricultura BR. Mas eu convido você a continuar conosco na programação do Canal do Boi. Tenham todos uma excelente tarde e até a próxima. Até mais. Tchau.